Virgem, seja muito bem-vindo à sua leitura, leitura geral, atemporal, coletiva. Se você é novo por aqui, ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, Virgem, nunca faça nada na sua energia, não ressoa, libera para o universo, desde que vai de encontro aí a uma outra pessoa. Leituras particulares e mapa numerológico, meu contato e meu site, eles estão aqui abaixo na descrição dessa leitura. Eu convido você, Virgem, a cuidar da sua saúde espiritual. Para isso, tem o meu e-book de banhos energéticos aqui abaixo na descrição dessa leitura, certo? Então vamos lá, vou abrir a leitura de vocês de hoje com o Oráculo dos Delfos. Virgem, por favor, espiritualidade, qual o conselho, o recado, o caminho, o direcionamento para a Virgem que chegou até aqui? A reconciliação, venho abrindo a leitura de vocês. O despertar. A melancolia. E a caridade. Entendi. Fundo de deck, a boa, a bem-aventurança, ou seja, a felicidade plena, a alegria, né? Olha, Virgem, é bem evidente na sua leitura aqui que pelos próximos dias ou nesse momento vai ficar disponível para você o quê? Fazer as pazes com alguém. Toda vez que a gente fala de reconciliação aqui nesse canal, eu falo para você uma coisa que a espiritualidade, ela me orientou a passar em toda a leitura que vier esse tipo de assunto. Reconciliar com alguém não é obrigatório, até porque aqui é uma leitura geral, e você não é obrigado a nada na sua vida, mesmo que o assunto aqui dessa leitura, ele fosse outro. Mas reconciliar, nesse caso aqui, é bem evidente na sua leitura uma coisa, para que você possa ficar em paz com você mesmo. Então, aqui não é que você vai aceitar alguém voltar para a sua vida, ou alguém aceitará que você volte para a vida dele ou dela, mas aqui a espiritualidade, ela fala o quê? As pazes, ela precisa ser feita para que todos possam seguir em paz. Afinal de contas, veja, tem alguém aqui que não está contente longe de alguém. Ou é você, ou é uma outra pessoa. Sim, esse é aquele tipo de leitura que você pode inverter o papel dela. Então, se não é você que espera por uma reconciliação, se você está seguindo com a sua vida, com o seu caminho, aquela pessoa lá, aquele trabalho, aquele amigo que você tinha, já foi, já acabou, você não quer essa pessoa de volta na sua vida, ou você não sente que há uma necessidade de fazer as pazes com ela, saiba que aqui pode ser a outra pessoa. E aqui o intuito da espiritualidade, Víge, como eu venho percebendo na maioria das leituras aonde aparece, esse tipo de comunicação é o quê? Que cada um possa seguir o seu caminho em paz. Então, se tem que ter um perdão, uma desculpa, fazer as pazes com alguém aqui, justamente é esse o motivo. Não é para você aceitar falando de tal dentro da sua casa de novo, não é para você voltar a ter aquela conversa, voltar novamente àquela situação, porque se houve aqui, por exemplo, uma quebra de confiança, é algo muito mais profundo. É algo que precisaria ser trabalhado com o tempo, entre você e entre essa pessoa. Então, aqui o que está disponível para você pelos próximos dias, é fazer as pazes com alguém. Só que aqui, Víge, não é somente vida afetiva, não é somente amizade. Para alguns aqui, tem uma questão de mãe e filho. Então, pode ser que você não esteja conversando com a sua mãe, ou a sua mãe não está conversando com você, tem algo mal resolvido aqui entre vocês. E assim, internamente falando, existe uma melancolia, existe uma tristeza, existe lágrimas aqui para alguns de vocês. E aí, o que é que vai acontecer? O despertar. O despertar é aquele momento de juízo, aquele momento onde você acorda. Eu ligo muito essa carta aqui, a carta do julgamento, né? Que a gente tem no tarot tradicional. Então, aquele momento de clareza, de iluminação, aonde você ou essa pessoa, Víge, vai perceber o quê? Não dá para ficar desse jeito. Não dá para ficar dessa forma aqui. A gente precisa resolver isso por algum motivo. Aqui eu vejo o quê? A questão de trabalho. Pode ser que você brigou com alguém no seu trabalho, e você não está falando com essa pessoa. E agora está disponível que vocês possam se resolver, que vocês possam, de alguma forma, fazer as pazes. Se vocês irem ou não se reconciliar, voltar ao que era antes, ou até mesmo você aceitar essa pessoa de volta na sua vida, ou ela na vida dela, ou dele, não importa quem é a pessoa, aí é com você. Porque aqui é uma leitura geral. Eu não sei qual é o seu caso, né? Eu não sei qual é a sua vontade, qual é o seu desejo. Então, analise aí dentro de você. Mas se você já estava esperando uma reconciliação, uma oportunidade de fazer as pazes com alguém, essa leitura vem falar para você justamente isso, tá, virgem? E eu vejo o quê? A bem-aventurança. Além de você ter que apoio espiritual para que isso aconteça, você também vai se sentir... Você ou a pessoa, tá? Se não for você, pode ser a outra pessoa. Vai se sentir muito feliz, muito alegre, porque está em paz, porque está tranquilo. Então, aqui a espiritualidade não quer que você viva uma vida de tristeza, que você viva uma vida de lágrima, que a cada momento do seu dia você pensa nessa pessoa ou essa pessoa pensa em você. E isso causa um bloqueio ou na sua vida ou na vida da outra pessoa. Por que eu vou te falar uma coisa, Virgem, que é o seguinte. Partindo do princípio que tudo é energia, quando você está conectado, entre aspas, a uma pessoa, algumas áreas da sua vida, elas podem ser bloqueadas. Ou você sente puxado, você sente sugado, desanimado de alguma forma. Então, por mais que aqui você, virginiano, que está assistindo essa leitura, não é você que está com essa energia de melancolia, de tristeza, de lágrima, pode ser a outra pessoa. E nisso, o que ela faz? Ela cria uma ponte energética entre vocês, a nível espiritual, você não vê, você não sabe, está sabendo agora que é nessa leitura, mas isso é algo muito real no mundo espiritual. E você tem o quê? Dores de cabeça, cansaço, você se sente sugado, porque a pessoa está puxando a sua energia. Então, você entende por que aqui alguma coisa precisa ser resolvida? Só que eu vejo uma coisa também, Virgem, que é o seguinte. Essa carta da caridade, ela caiu na sua mesa invertida. Ou seja, alguns aqui vão perdoar, vão liberar essa energia ou essa pessoa, mas aqui cada um vai seguir o seu caminho sozinho. Porque a caridade invertida, ela fala sobre não mais doar uma energia para uma pessoa, não mais aceitar uma pessoa na sua vida, ou não mais fazer parte da vida dessa pessoa. Então, para a maioria de vocês aqui, com essa carta da caridade, ela fechando a sua leitura, ela fala sobre isso. Eu vou decidir, você aí, ou a pessoa lá, que no caso, você se reconciliaria, faria as pazes com ela, vamos dizer assim, porque a reconciliação, ela pode trazer também a convivência de novo. Para a maioria de vocês aqui, eu vejo que isso não vai acontecer. No sentido de conviver, se doar novamente para esse alguém. Então, por exemplo, aqui é um amigo que você tinha. Esse amigo, ele pisou na bola feia, vocês brigaram, e daí agora vocês vão aqui fazer as pazes. Porém, é como se a amizade em si, ela fosse acabar. Só que cada um vai seguir o seu caminho. E assim, não há mais melancolia, tristeza, lágrima, ódio, rancor, seja qual for o tipo de energia negativa. Então, a caridade invertida, ela vai ficar invertida aqui na sua mesa, porque eles estão dizendo que ela vem nesse sentido aqui, de não mais doar uma energia para alguém. Ou seja, cada um segue o seu caminho aqui. Para a maioria de vocês, Leonardo, não quero, quero voltar com essa pessoa, quero abraçar, beijar essa pessoa, ter ela de volta aqui na minha vida. Então, você saiba, você também, que está disponível. Essa é a energia. Porque a leitura abriu assim. E se você é uma mãe ou você é um filho, está disponível para você, pelos próximos dias aqui, se reconciliar com a sua mãe. Ah, mas eu não quero, Leonardo, mais voltar a viver com a minha mãe, eu não quero que a minha mãe fique vindo aqui em casa. Tudo bem, então aí você entra o quê? Na energia da caridade invertida. Você não reserva mais tempo para esse tipo de coisa, mas você vai seguir o seu caminho tranquilo. O despertar, ele fala de uma libertação. Então, algo aprisiona a pessoa ou você. Vamos entender melhor aqui essa situação com o tarô de Ushu. Aqui vem para você, virgem, forte energia de arcanjo Gabriel. Então, eu vejo também uma coisa relacionada à comunicação. Alguém precisa dar o primeiro passo aqui. Alguém precisa falar, comunicar. E assim, falar aqui pode ser um áudio que você manda, uma mensagem, um e-mail, um texto. O que é reconciliação, espiritualidade? Por que essa reconciliação está disponível aqui? Seis de copas, o sonho. Aqui alguém pensa muito em você, virgem. Não tem jeito. Olha só. Vida afetiva? Sim, também. Mas pode ser outras energias. Só que o seis de copas, ele fala o quê? Dá lembranças de bons momentos, mas momentos assim que podem me trazer ou uma saudade, ou podem me trazer uma vontade de querer mais daquilo que eu vivi, que foi bom para mim. Então, aqui você tem uma pessoa que ela não se desconecta de você, ou você não se desconecta da pessoa. Aqui tem muito forte câncer, peixes e escorpião na sua leitura até o presente momento. Não vou aceitar, vieram muitas. Vamos devagar, por favor, espiritualidade. Momento a momento, dois de ouro. Está vendo? Então, aqui, o que a espiritualidade está dizendo? Vá com calma também. Porque, assim, se não é você, é o outro. Se não é o outro, é você. Porque aqui não é uma questão onde os dois não querem. Se o seu caso é esse, essa leitura não é para você. Porque aqui, ou você não quer dar o primeiro passo, mas o outro quer dar, precisa dar, mas você não está tão aberta assim, ou vice-versa. Mas aqui também é uma necessidade, virgem, de não apressar as coisas. Não é que você vai terminar essa leitura e vai sair, né, se declarando para essa pessoa, essa coisa toda aqui. Eu não vejo isso, porque, assim, o outro lado está lá. O outro lado está levando lá a vida dele, pode estar meio triste e tal, ou você aqui. Então, assim, aqui pede também uma certa paciência de vocês. Por que que o dois de ouro está aqui? Nove de ouro, momento da colheita. Ou seja, virgem, para que a reconciliação também aconteça, aqui a espiritualidade, ela aconselha, ela orienta que você vá com calma. Então, não é que assim, você vai, depois dessa mensagem, você vai sair desesperadamente atrás dessa pessoa. Pois é que existe um tempo, né, vocês estão um tempo afastados, ou não conversam, já tem um tempo. Então, você fazer esse movimento brusco, ouros, ele fala da constância, né, que é a energia de vocês também. Touro, virgem, capricórnio. Então, aqui a constância, ela pede o quê? A lentidão. Não é você, por exemplo, já mandar aquela mensagem de cara, né, se declarando, aquela coisa toda para essa pessoa. Nossa, esse tempo todo eu senti sua falta, etc. e tal. Pode falar isso? Pode. Mas é que aconselha-se que fala depois. Então, primeiro é você mandar lá o bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem? Como que você está? E aí, o que você está fazendo? E aí, depois você fala o que você tem que falar, tá? Eu não sei por que exatamente eles estão falando isso, mas é que pode ter um grande tempo. Eu não sei se você tem seis meses para alguns, nove meses ou seis semanas, nove semanas aqui que você e essa pessoa não se falam. Aqui no mais tardar para uma pessoa pode ser, pode ter nove anos aqui que você não procura essa pessoa. Ou essa pessoa, ela não te procura. O que é o despertar? A moralidade que é uma rainha de espadas, ou seja, vigia a clareza, o discernimento, a inteligência. Aqui a espiritualidade, ela diz, quando você despertar e essa rainha de espadas, que algo ficará muito evidente para você pelos próximos dias. Aquela coisa escancarada. Aquela coisa que, assim, não tem para onde correr no sentido de que eu vejo, eu sinto isso dentro de mim, eu vejo que eu sinto falta dessa pessoa, ou a pessoa do lado de lá sentindo falta de você, vindo te procurar, vindo de alguma forma tentar se reconciliar aí com você. Gêmeos, Libra e Aquário aqui. Pode ser que a pessoa seja de Gêmeos, Libra ou Aquário. As de Ouros, maturidade. E aí eu vou dizer para você, Vídeo, uma coisa que é o seguinte, né? O As de Ouros aqui no Tarot de hoje, com essa energia, ele fala para você assim, provavelmente para quem vai voltar, no sentido de aceitar essa pessoa, ou, ah, vou voltar com ela, conviver com ela aqui, para quem não vai entrar nessa energia da caridade invertida, porque aqui é uma questão opcional, se você tem as suas escolhas aí na sua vida particular e privada, o que eles estão dizendo? Essa separação, esse tempo longe, ele foi necessário, agora eu entendi, gratidão e espiritualidade. Nove de Ouros aqui com As de Ouros. Esse tempo sozinho, separado, ele foi necessário para que essa pessoa pudesse amadurecer, ou para que você pudesse amadurecer. Aqui precisava acontecer, a maturidade com a moralidade, um momento onde a autoreflexão, ela precisava vir na vida dessa pessoa. Ou na sua vida. Porque se você estivesse junto dela, ou ela junto de você, isso não poderia acontecer. Isso aqui, Vídeo, a gente vê muito em leituras particulares, inclusive, tá? Onde o casal, ele precisa se afastar de alguma forma, porque tem coisas ali que a pessoa, uma das duas pessoas, precisa viver de forma sozinha. Ou ela precisa despertar, literalmente, espiritualmente falando, e o despertar espiritual é algo individual. Por isso que a gente tende a se afastar no momento do... Epa! No momento do despertar, a gente tende a se afastar de pessoas, de situações, de contextos. Por quê? Havia, às vezes, uma doação de energia muito grande. Então, o despertar, ele pede o quê? Uma doação pra você, em primeiro lugar. E se você tiver, por exemplo, aqui, uma família, talvez uma mãe que demandava muito de você, você não conseguiria pegar essa energia e depositar em você mesmo, e utilizar em você mesmo, né? Porque ela já vem de você. Então, aqui, havia necessidade de se conquistar uma maturidade. O que é melancolia? Oito de paus. Olha, Virgem, apesar aqui da situação toda, da tristeza, da melancolia, das lágrimas, ou você ou essa pessoa aqui está seguindo a vida. Porque o oito de paus é, sim, a vida segue. A jornada continua. Então, posso estar meio triste, meio abalado aqui, penso sim, né? Olha só. Penso sim muito nessa pessoa, mas a minha vida continua. Então, aqui não é alguém que parou a vida por conta de você ou você por conta dessa pessoa. Mas no dia a dia, na vivência, na rotina, no trabalho, na casa, no cuidado das coisas, que é o oito de paus aqui, a viagem, né? Que é o nome no tarô de oxo, que é o quê? O seu caminho, a sua jornada de vida, vem memórias, vem lembranças, vem saudade desses momentos aqui que vocês passaram juntos. Pode ser alguém de fogo, inclusive, né? O que é a caridade invertida? As de paus e a carta da justiça coragem. É, porque na verdade, virgem, aqui, essa situação, para quem não vai voltar, para quem não vai se reconciliar, né? Não quero, Leonardo, voltar com essa pessoa e tal. Ok, tudo bem, a caridade invertida aqui é para você. O que eles estão falando com esse aso de paus e a carta da justiça? Você vai entrar num momento de vida onde, sim, você será liberado de algo que estava te prendendo. E aqui eu estou falando de prendendo você no sentido do quê? A sua vida, ela está acontecendo. A sua vida, ela está andando para frente. Mas aqui tem um sentimento, uma energia, energia sobre você, que ela precisa sair. Então, a justiça, junto com o aso de paus, fala justamente sobre isso. Eu deixo de doar energia numa situação ou de gastar uma energia preocupada com algo no sentido de que eu precisava resolver, que é o que a gente está vendo aqui, fazer as pazes num contexto, e eu faço o quê? Eu reinicio algum aspecto da minha vida. As de paus com a justiça, virgem, com o arcano maior, isso poderia estar prejudicando aqui as suas conexões espirituais, você se sentindo muito confuso, não sabendo aqui o que a sua intuição está querendo te dizer. Alguns estavam com enxaqueca, dores de cabeça. É um desequilíbrio na parte da espiritualidade que estava acontecendo na sua vida, porque alguém estava puxando a sua energia ou você puxando a energia de alguém. E eu não estou dizendo aqui, virgem, puxar a energia no sentido de magia, amarração, essas coisas aí. Não é sobre isso aqui, não. Não vejo isso na leitura de vocês. Quando vem, eu falo, claro, a espiritualidade passa, significa que alguém tem o mérito de saber, pode saber sobre isso, mas não é o caso aqui da leitura de vocês, não. É um puxar através de pensamento, de lembrança, de memória, sonho aqui. Inclusive, essa pessoa pode estar sonhando com você ou você sonhando com essa pessoa. Ou isso ainda vai começar pelos próximos oito a nove dias. Olha só o que pulou aqui. a balança, que é da carta da justiça. Então, vocês vão conseguir encontrar um ponto de equilíbrio, voltando a ter mais vitalidade, força, saúde. Vamos ver, virgem, qual é a afirmação de transmutação para você. Essa afirmação, você pode deixá-la aqui abaixo nos comentários. Virgem, por favor. Qual a afirmação para a virgem dessa leitura? Olha só, virgem, vem aqui a afirmação do orgulho. Então, para alguns de vocês pode haver algum orgulho envolvido nessa situação, seja seu ou seja da outra pessoa. Mas aqui não é só sobre a leitura, ok? Essa afirmação, ela pode também utilizar, você pode utilizá-la na verdade, naquele momento onde assim, você percebe que seu orgulho quer falar mais alto do que uma atitude que você tem que tomar na sua vida. Seja nesse caso ou seja em outro caso. A afirmação é a seguinte, eu amo a mim mesmo e me vejo em cada um. eu amo a mim mesmo e me vejo em cada um. Essa carta virgem, ela fala também sobre a forma como você se vê, a forma como você se coloca no mundo e a forma também que você vai passar essa imagem para outras pessoas. Mesmo que outras pessoas queiram ver o seu pior, talvez você mostra ou você dá o seu melhor, é o caso onde você reconhece o quê? O seu próprio valor. Então, aqui é uma questão do orgulho dosado, aonde a gente fala do amor próprio, ok? Então, eu amo a mim mesmo e eu me vejo em cada um, certo? Virgem, então é isso para vocês, gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura. e até a próxima leitura.